Fala galerinha, beleza com vocês? Eu sou o Glamy Alves e é um prazer enorme estar junto com você aí do outro lado da tela. O vídeo de hoje é justamente o teste de jogo do Injustice 2. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e deixar aquele like maroto. Vamos ver se realmente roda bem a Injustice 2 aqui no J5 Pro da Samsung, que não é um smartphone focado para jogos, mas vamos ver a questão de desempenho. Vamos apertar direitinho. Esperar. Pronto, vamos aqui continuar. E vamos lutar. Vamos aqui aumentar o áudio. Eu perdi. Top. Lembrando a vocês, eu não sou muito bom nesse jogo, mas vamos tentar ganhar alguma coisa, né? E vamos lá. Quando aparece um slagzinho aí no J5 Pro, porque ele não é um aparelho focado para jogos, certo? Se você compra e não comprar aqui para ter 100% de aproveitamento no jogo, você não vai ter aqui no J5 Pro. Mas vai dar para você jogar sem nenhum problema, tudo. Vai apresentar lags? Vai apresentar lags, mas ainda dá para jogar bem. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.